A Associação Colosso da Baixada já realiza projetos em parceria com o município de Pato Branco há alguns anos. Para 2023, a ideia é ampliar a participação. Para isso, durante essa semana, uma avaliação de jovens entre 13 a 17 anos visa selecionar atletas para defender a cidade nas competições oficiais do governo do estado. Na próxima semana estaremos realizando avaliação técnica de atletas de 14, 15, 16 e 17 anos que desejam fazer parte dos nossos elencos da categoria sub-17, sub-15 para representar o município de Pato Branco nos jogos oficiais. A avaliação acontece no campo do Bonato, sempre no período da tarde. A avaliação será no campo do Bonato, a partir das 15 horas, levar o documento de identidade e estar participando dos treinamentos nos três dias. Dia 25, que é na segunda-feira, dia 23, na segunda-feira, dia 25, na quarta-feira e dia 27, na sexta-feira. Às 15 horas, totalmente gratuito. Para a Secretaria de Esportes, as parcerias são importantes para que o município garanta a participação nas competições esportivas. A gente faz essas parcerias com as OSCs, as associações esportivas do município, onde a gente passa esses recursos e eles, através das entidades deles, fazem todo o gerenciamento e o custeio de suas atividades. Então, é o auxílio que o município dá para que as entidades possam estar desenvolvendo suas ações e, em contrapartida, representando o município quando tem competições oficiais que levam o nome da cidade. A avaliação não terá custo e a programação começa nesta segunda-feira, às 15 horas.